Oi gente, bem-vindos a mais um episódio de Pokémon Pratino. O último episódio a gente veio aqui, a gente explorou, a gente conversou sobre outras coisas, mas enquanto isso a gente explorou todas as áreas livres da ilha, tá? Tudo isso aqui a gente explorou, a gente passou aqui na área da sobrevivência. Esse episódio que a gente vai fazer vai ser explorar a Stark Mountain, que é a montanha Stark. Será que a gente encontrou a Iron Man aqui em Júlio? Vem, porque a gente encontrou os caras da Equipe Galáctica entrando aqui falando de um plano. Então vamos lá, né? Ai meu Deus. Ei, você! Deus diga onde o Mestre Sarus foi. Onde você estava depois que você desapareceu... Depois que você desapareceu no Spear by Pillar. O mundo da distorção. Onde a Giretina estava? Se não está fazendo isso em nenhum sentido, não fique brincando comigo. Tá bom. Se você não quiser me falar, eu vou bater em você até fazer você falar. Iiiiixi... Lutar contra a Mars. Lembra da Mars? Ah não. Começou com a desgraça desse Bronzão. Eu não lembrava que a gente lutava com ela e eu não recuperei meus pokémons. E aí, Joguinho, como você está aí? Estou irritado. Por que você está irritado? Você não falou pra gente, Joguinho. Como eu vou poder te ajudar? Não sei. Será que você está meio que de saco cheio? Ah, então... Se não tem motivo, então vai escutar você. Ah, não sei. Ah, estou de saco cheio de tudo. De tudo, de tudo, de tudo. De tudo da vida. Também. Você vai querer jogar o Remake no canal, Dô? Ainda não tenho certeza. O que eu tenho quase certeza é que quando eu conseguir punir o Pokémon Snap, eu faço lives aqui no canal. Oh, aí sim. Quando eu pegar. Aí eu faço lives no YouTube 1. Tá bom? Aí sim. Tá bom ou não tá bom? Tá bom, tá ótimo. Isso eu... É quase certeza. Agora do... 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 Do Simax ainda não tenho tanta certeza, não. Se eu não querer... Fazer. Provavelmente sim. Ah, seria legal. Ia ser bom ver você resmungando. É, porque pra que ficar guardando pra uma futura gameplay se a gente já estava jogando com o Platinum agora, então? Que já tem a gameplay completa, basicamente. Eu guardaria se a gente não tivesse ainda feito uma gameplay da quarta geração, sabe? Aí valia mais sentido a gente usar o remake pra fazer, né? Mas a gente já tá fazendo agora com o Platinum mesmo. Mas eu acho que talvez eu faça assim as lives quando lançar. Você vai querer participar também do Pokémon Snapchat? Lógico. A gente vai tirar umas fotinha muito louca, meu. Opa! Vou botar no nosso Instagram. Opa! Tirar umas fotos aí camisa? Quero pegar uns machoques sem sunguinha. Tá ligado? Umas Jinx sem vestidinho. Nossa, creme. Mas eu tentei imaginar agora, tipo, a Jinx sem vestidinho aí. Melhor não, né? Eu tenho várias imagens, né? Ah, não. Não, não. Não. Mas por aí. Ah, a gente vai lutar contra a Júpiter agora. Não, passarão, passarão. Agora se for do Lucario. Ah. Ah, não. Ah. Quem mais que tem de... Tem algum Furryu recente, assim? Se não me engano. Pokémonz. Zero hora? Não. Ele deve ter. Eu tava pensando na Raterine, na verdade. Que é meio que a Gardevoir da oitava geração. Se bem que eu ainda prefiro a Gardevoir. Entre as duas. De aparência, sabe? Mas eu tinha a Raterine para o time do Sword Shield. A Raterine eu acho meio estranho, mano. Tudo aquilo é tipo... Ela é formada pelo cabelo dela. É muito estranho isso, mano. Eu acho meio bizarro isso. O corpo dela é basicamente o cabelo dela. Eu não. Eu não. Eu não. Eu não. Eu não. Uma das melhores decisões, além de casar com o Joguinho Ajudou pra caramba, a gente ajudou pra caramba a dar o quick claw pro cabeçal na liga pokémon Na liga a gente destruiu os pokémon só por causa de quick claw Eu falei que foi uma das decisões mais importantes da minha vida, além de casar com você Você viu a declaração de amor que eu fiz Joguinho? Olha a quick claw, viu? Você gostou da minha declaração? Eu amei Então hoje já sabe Tá ligado, tá ligado, né? Fazer um fiofio Tá ligado, né? Fazer um fiofio Tá, a gente derrotou a Júpiter Como você atreve? Ah, você que veio pra cima, pô Ok, já chega Eu vou procurar pelo mestre Cyrus O mundo da distorção era... é isso que era chamado? Eu vou pra lá então Ah, vai lá, boa sorte Eu tô saindo da equipe Galactica Júpiter, você pode lidar com isso Ah, Júpiter também vai sair Ah, a equipe Galactica não é divertida sem o mestre Cyrus Né, então velhote vai em frente Faz o que você quiser com a equipe Galactica Pronto Nós voltamos a ser as meninas ordinárias Tá bom Tá bom Então elas saíram daqui, pega Galactica Vem, eu tô falando Ele tá falando de uma Magma Stone, mano Eles tão indo lá procurar pra conseguir todo o dinheiro dele O que que será essa Magma Stone? Hummm 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 Eu tô com a Isaura, não tô Hummm 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 Iiii Hummm 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 Vou tirar Esse cara até que tá mais difícil de controlar com a Bicicletes Que que... Episódio passado a gente tava falando de nossas esperanças com o Remake, né? Sim O que vocês esperam de legal no jogo do Arceus? Que vai lançar esse ano que vem Cara, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Assim, eu não sei muito o que... Cachorro! Oh, opa! Mata, mata Finalmente você pegou o cachorro, Daniel? Ahhhh Você pegou o cachorrinho, eu tô indo aí É, peguei da rua Ai, tô indo não Tá ajudando esse cachorrinho da rua, hein? Fala aí, John Assim... É que... Assim... Eu não sei muito o que esperar Porque, na verdade, acho que ele sai um pouco ainda Pra falar um pouco mais assim da história em si Né? Parece que os personagens vão ter que completar a primeira Dex, né? Sim Da região É... Vai ter um sistema parecido, acho que um pouco com Pokémon GO Na questão da captura Mas, ao mesmo tempo, acho que vai ter que ter algumas táticas, né? De... É... Fazer que o Pokémon não te veja Sei lá, né? Ouvir os... Os personagens meio que... Andando devagarinho Vai ter umas táticas aí, né? Mas... Vai ser muito assim... Parecido com Pokémon GO até então, né? Nessa questão de lançar Pokébola e tal Vai ter batalhas, né? Também Não sei Assim... É muito pouco o que mostrou Mas eu acho A ideia válida, assim É... Aquilo que eu já falei Quando a gente falou um pouco sobre... Sobre a Direct A Direct, né? Acho que... Dá pra explorar os outros jogos, né? Sem ser, tipo... Um remake, né? Dá pra você trazer, tipo... Outras regiões de volta De uma forma diferente, né? Acho que é um pouco de desperdício também, assim... É... Faz o jogo e depois, tipo... Remake só e pronto, sabe? Eu acho que... Dá pra você várias outras coisas com as regiões também E eu acho que esse é um passo, né? Com esse jogo Tem vários lendários Que mereciam ter mais espaço O Arceus É um deles, né? O Pokémon Criação aí O Pokémon Deus aí É... Acho que é bem legal Assim, né? Mas tem que explorar um pouco mais informações Pra ver como é que vai ser isso, assim, né? Tem poucas informações ainda Mas eu acho muito bom Pra falar a verdade, assim... Acho que é um passo É um passo Que a Pokémon Company não costuma dar, né? Ela é muito fechada na dela Ela é muito fechada Tipo... Ai, é isso e isso E pronto, acabou É uma coisa que ninguém tava esperando mesmo Esse negócio aí É... É... É muito isso, sabe? Eles já teriam, tipo... Tudo meio que programado Então, assim... Eles não saem da caixinha, sabe? É difícil pra Pokémon sair da caixinha Então eu achei muito legal Pra falar a verdade Mas é isso Tipo... Esperar um pouco, né? Falou, falou, falou Mas não respondeu nada O que eu perguntei Poxa, eu respondi Eu perguntei O que vocês esperam do negócio de novo Ah, o que eu espero? Ah, o que eu... Não, é o que eu falei Talvez você não falasse outras palavras Mas é... Que tem uma nova história, né? Que tem uma nova... Uma nova forma de ver os antigos jogos É isso Sim Sem ser um remake Eu não sei se vai ter alguma história, mas tipo... Eu acho que não vai ter uma história mais desenvolvida, sabe? É... Eu não sei Eu não sei Eu espero que sim, né? Mas tipo... Eu espero que tenha, né? Mas não sei se vai ter, sabe? Não sei também Mas eu acho muito interessante Mas eu acho muito interessante O que... Eu espero é que eles... É... Não sei se isso ficaria com a parte da história Mas eu gostaria que eles aprofundassem um pouco essa época, né? Que eles estão querendo trazer o jogo É... Pra gente saber um pouco mais, né? Mais a hora... Antiguidade, né? Assim... Do passado, assim, né? Como era, né? Essa relação... Eita... Caramba, mano É um tempo, tipo... Muito... Assim... É um tempo mais antigo Como é que eram as coisas? Como é que funcionava, né? Como... Então eu espero que eles tragam isso direito, né? Assim... É tipo uma sino... Feudão, assim... Sim... Poxa... Super legal Gostaria que tivesse alguns... É... Não sei se seria a fanservice, mas tipo... Fanservice... Essa aqui é a minha apertura aí Não... Não... É... Tô ligando, eu te conheço, Dioguinho Não, mas que tivesse... Você queria dar um peito do... Se tivesse... Sabe? Que tivesse algumas coisas... Eu não sei como dizer Mas que assim... A gente olhasse e falasse... Caramba, tem isso, tipo, na Platino Caramba, tem isso, sabe? Algumas ligações Isso, algumas referências Algumas ligações De coisas... Lá do passado Que eles queriam... Sei lá... Que conecta com o presente Isso, exato Eu acho que isso é extremamente necessário Isso seria legal Isso seria legal se fizesse Talvez tenha, tipo, umas referenciazinhas, sabe? Uns easter eggzinhos Uhum Mas é isso Que eu espero que tenha Eu queria que tivesse uma história mais assim, sabe? Eu acho que não vai ter, na verdade Mas eu esperava que tivesse Uma historinha mais desenvolvidinha, sabe? Uhum É... Uma coisa que eu não entendi muito é Tipo, qual é o sentido de fazer o negócio de captura Do jeito que eles fizeram lá no campo Assim, você tem batalha normal, assim Eu não vi muito sentido nisso, assim Inclusive, com Por exemplo, Let's Go, Pikachu e Eevee Faz um pouquinho mais de sentido Porque, tipo, Pokémon Selvagem Você só consegue capturar daquele jeito, né? E só a luta contra o jogador Que você batalha mesmo Só que, tipo No Art Seals Mostrou que, tipo Até que Pokémon Selvagem Você batalha Então, tipo Qual é o sentido De você jogar Pokémon de longe Se você pode batalhar, sabe? É uma mecânica que a gente... Tipo, eu não vou falar que eu Achei daora ser mecânica Mas eu achei, tipo Ok, sabe? Se tivesse ou não tivesse Não ia fazer tanta diferença pra mim, assim Mas é bom porque, tipo Ele dá um pouco mais de ambientação Assim, sabe? Tipo, como era antigamente, sabe? As coisas eram meio Pré-históricas, vamos dizer assim Meio primordiais Antes de como que você capturava os Pokémons Mas tirando isso, eu fico tipo Uai É Tanto faz Queria que tivesse, tipo Não só do Arceus Queria que tivesse de outros Pokémon lendários, né? Mas no futuro, assim Ia ser bem legal Focarem no Pokémons E alguns Pokémons lendários Pra, tipo Pra, tipo Aprofundar o Lore Por trás desses lendários, né? Porque isso é uma coisa bem interessante Dos Pokémons lendários, né? Que é tipo Se eles se chamam lendários É porque tem alguma lenda Por trás deles, né? Tem algum Lore Por trás deles E aí é legal Quando eles desenvolvem isso, sabe? Sei lá, faz de conta Um Pokémon que Mota É Ah tá Ah tá Porque tem uma pessoa comigo Eu não posso usar o Rock Calam Porque tem um parceirinho comigo É Ia ser legal Tipo Um Pokémon Um Pokémon que ia gostar muito De ver o Lore por trás É o Regigigas Então ia ser muito bom Você ver tipo A história do Regigigas Sabe? Porque Porque nunca foi nada Muito explícito assim De De Tipo Qual a relação do Regigigas Com os Regigigas Sabe? Essas coisas Então ia achar interessante Se tivesse assim O Legends Regigigas Mas eu tô 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 Até que tô ansioso Pra esse Arceus aí Pro jogo do Arceus Espera, e você, Daniel? Eu sei lá, tô muito cedo ainda Ai meu Deus Eu tenho que voltar mais pelo Mas eu já adianto uma coisa E tem que rodar bem Eu sinto as vezes que Nossa, muito Eles tão mexendo Mexendo as coisas A gente falou isso, né? No De aspecto novo, assim A gente viu A gente falou na Direct isso Nos Pokémon travando Lá no trailer Meu Deus Por favor Não seja assim No jogo final Porque vai ser xingado Tipo, demais Assim Se for Espero que aquele trailer Seja bem Preliminar mesmo E eu não confio muito neles Pra fazer um É, sim Uma história interessante Assim É Então É o que eu falei Provavelmente não vai ter uma história Super assim Mas tipo, eu queria que tivesse Um mundo aberto Então o que eu esperaria Pelo menos é a parte do gameplay Pra eles não cagarem Assim Não sei Queria que fosse um mundo aberto Bem, mundo aberto mesmo Tchau, sabe? Tipo, é Um mundo interessante Não, tipo Vazio Assim Porque Porque o que a gente tava vendo Nos trailers Pelo menos Tipo Tava o que tá bem inicial Tipo, nos trailers É que era um mundo só Tipo Vazio, sabe? Tipo, tem os Pokémon ali Mas tem Sei lá Um penhasco Que faz alguma coisa Faz uma forma De fazer Sei lá, sabe? O negócio mais interessante Sabe? Que você vê no Bafo do Mato Que você vê no Ziddleblade Eu queria que tivesse mais Umas coisas assim De Mais interessantes De se explorar Que é Basicamente A premissa De um Open World É Você vai Nos comentários Nos comentários Nos comentários Mas eu achei muito estranho a data que eles anunciaram o jogo, tipo, no começo do ano que vem, eles nunca lançam um jogo fora do final do ano, sabe? Pelo menos nos mais recentes, né? Antigamente fazia isso, mas os mais recentes eles não fazem isso. É. Provavelmente é porque já tava em desenvolvimento junto com o remake de Diamante Battle. Até porque não é porque a companhia tá fazendo os remakes de Diamante Battle. Mas pra quanto tempo saiu os remakes? Os remakes é no final do ano mesmo, normal, sabe? Igual o jogo de Pokémon mesmo. E aí o do Arceus é? O Arceus é... Eles não deram data, mas é tipo, no começo do ano que vem. Ah, mas aí faz um sentido, né? Eles não vão colocar os dois jogos pra lançar junto, né? Ah não, sim, mas tô falando, tipo, eles nunca lançam um jogo no começo do ano, assim, tipo, é muito difícil. Será que a 9ª geração vem aí ano que vem? O que você acha de alguém? Ah, não sei. E eu chuto que sim. No final do ano que vem. Eu tô muito perdido aqui. Eu realmente não sei. Vai ser... Let's go, Joutou, ae, ae, ae. Ah, tem alguém aqui. Eu acho, tipo, ó... O remakes saindo no final do ano. E o Arceus no começo. Tem espaço pra ter um jogo no final do ano, do que vem. Mas ao mesmo tempo eu fico achando que seria meio... ...stressivo, sei lá. Eu acho que assim... Se bem que vai dar o tempo de normalmente... ...do normal, que é uma geração dura, sabe? Uhum. Sei lá. A gente dura, tipo, uns 3 anos a geração. E vai dar esse tempo também. Da 8ª geração. É que, tipo, eu não sei. Esse jogo do Arceus, ele vai ser o quê? Ele vai ser... Ah, é tipo... Let's go. Que geração que é a Let's go? Então... Let's go, obviamente, é da 7ª geração. Porque tem o... O Mel Tango, ó. Não, vamos... É da 7ª geração. Não, não é isso que eu falo, mas assim... Ele vai ser jogo da... Dos principais... Não... Eu acho que ele vai entrar nisso, sabe? A Dorsal eu acho que não vai ser dos principais, não. Ele é meio que spin-off, né? Mas ao mesmo tempo não. Então, ele vai ser spin-off. Acho que agora... Recentemente eles estão, tipo... Tirando da... Dentro da caixinha, essas... Esses termos, sabe? Então, agora, hoje em dia, você nem sabe mais direito o que é spin-off. O que é... Jogos principais. Por causa do Let's go. Como? Mystery Dungeon. A gente sabe o que é spin-off. Sim. O Snap. A gente sabe o que é spin-off. A gente sabe o que é spin-off. Entendeu? Agora, Pokémon Let's go. O que é Pokémon Let's go? Não sei. A partir do Let's go, ninguém sabe o que é spin-off. O que é spin-off? É... Jogo principal. Porque se for jogo principal, eu acho muito ser. Tipo, sair dois jogos principais e no final do ano sair um outro. Aliás, vai aparecer o que aí, Daniel? Prepara aí. Me disfarçando como uma pedra para isso não foi fácil. Agora, velhote, a polícia internacional cordialmente pede a sua cooperação. Eu tenho certeza que eu tenho... É certeza que você tem muito para falar sobre o novo time galáctico. Com o Cyrus, o Marte e o Júpiter fora, é você só o que sobrou. Sim, é a polícia internacional. Sim, é a polícia internacional. Só tem uma coisa a ser feita. Corre! É, tá bom. Que bagunça. A polícia internacional. O que você está falando? Eu não sei de nada. Uma equipe galácte nova. Estorqui, é isso? Eu não sei o que é essa palavra. Com o Hitran. Hitran é um pouco mais além do que ele está falando aqui. O que é acordar com a Magma Stone, então. Além disso, entre os comandos da equipe galáctica, eu sou o mais novo. É, você é o mais novo? Tá vendo? É, você pode nos contar tudo sobre isso. Nós temos vários, bastante tempo. Vários tempos. Na prisão. Ah, não, não. Sem resistir à prisão. Você não pode vencer três contra um. Pode? Ok. É... Você é esse. Para cá. Se vocês puderem. Para ser um policial na caverna do outro lado. É um homem velho. Esse calor não pode ser bom para ele. Rapidamente devem ir para algum lugar mais fresco. Sim, lugar mais fresco. Ih, prenderam. E você, garoto, que eu não conheço? Garoto, quero que você fale uma coisa. Quero falar uma coisa. O ar aqui fora é delicioso. Ai, essa nuvem tóxica que está saindo. Eu inalei as cinzas vulcânicas bastante. Agora vocês dois, isso é o que eles estão lá atrás. A Pedra de Mago. Mexendo nessa pedra, talvez acorde um pouco chamado Hietron. As histórias antigas dizem que ao acordar dele vai fazer a Mountain Stark em plena erupção. Mas eu mexi. Ela está aqui. Será que isso causará uma erupção? Ih, não se preocupe, estranho. Me dê a Magma Stone. Eu vou botar ele no lugar para você alocar. Aquele garoto, ele tem bastante energia, né? Zerva, devo te contar por que eu cheguei aqui. Depois que nós saímos do Monte Coronete, eu investiguei o esconderijo deles. Eu descobri o plano de Chiron que levou para essa retomada nesse lugar. Aquele Chiron agora está sobre nossa custódia. É seguro dizer que o time galáctica não é mais uma ameaça. Além disso, parece que o meu trabalho aqui está finalmente terminado. Ei, estranho. Eu coloquei a Magma Stone onde ela pertence. Vai ficar tudo bem. Hietron não vai acordar, provavelmente. A não ser que alguém de chapéu vermelho acorde ele para tentar capturar nós. Mas, Zerva, você é um treinador maravilhoso. Isso é uma cantada. É, aparece na minha casa algum dia. Fica na Sorvavória. Falou, estranho. Zerva, tchau, tchau. Falou, cara. A gente nem falou de você, mas estou aqui. É o Buck aí. Ainda ele. Ah! Eu também vou sair. Quanto mais poderoso o encontro, mais... Não, quanto mais poderoso não. Quanto mais maravilhoso o encontro, mais triste a partida. Ah! Essa é uma frase que eu ouvi muitos anos atrás em uma terra distante. Hum, será que é uma região diferente? O significado. Agora eu entendo melhor. Até mais é do meu amigo. Que você goste de Pokémon por muito tempo. É, depende que se não cagarem com os jogos, né? Mas, tudo bem. Então, gente. Próximo episódio. Ainda tem algumas partes da Star Trek Mountain que a gente não explorou. Então a gente vai ter que ir lá explorar. E tem um certo Pokémon que eles mencionaram, assim. Tá ligado? Que a gente vai ter que encontrar ele. Então até o próximo episódio, gente. Tchau. Oke, tchau, galera. Obrigado.